Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estou de volta aqui no canal JNTV. Confesso que estava com muita saudade de todas as pessoas que se inscrevem aqui no canal, que comentam, que interagem com o Jusanildo aqui no canal JNTV. Vamos falar mais uma vez, claro, do cantor Cristiano Neves, que está muito bem, graças a Deus, né? Está muito bem, está produzindo, enfim. Logo, logo, ele está na estrada aí fazendo os seus shows. Ó, hoje eu vou mostrar algumas passagens, entrevistas do cantor Cristiano Neves em algumas emissoras de rádio pelo Brasil. Cristiano conta, né? A história dele, as gravações que está fazendo, o que já produziu, enfim. É muito legal a gente matar a saudade. Claro que essas entrevistas aí que nós vamos passar aqui hoje foram antes da pandemia, né? Quando ele estava fazendo shows pelo Brasil, no Nordeste, né? Em São Paulo. Enfim, ele estava na estrada, literalmente. Então vamos para a primeira entrevista aqui no canal JNTV. Cristiano Neves visitando emissoras de rádios. Aqui na Imprima, no ritmo dos 14 anos de Cavernosa, agradando, hein? Nome de giros só atacado, hipernataxa. E também, alarme-se companhia, meu amigo, olha que personalidade a gente recebendo aqui nos estúdios da Imprima neste sabadão. Ele ontem que deu um show, um espetáculo na cidade de Palmeiras dos Índios. E hoje vai estar aqui em Arapiraca, o baiano mais topado. E aí, baiano? É baiano mesmo, original da Bahia, é o Cristiano? Opa, Edivar, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa rádio, nessa estrutura maravilhosa. Você gostou? Nossa senhora. Quase que não chegamos isso nos estúdios. Parece uma nave, né? Parece uma nave. Para mostrar uma nave. Poder tua nave. Pois é, bom, né? De primeiro mundo. Você tem andado aí todo o Brasil, tem ido em várias emissoras, rádios, e encontrar uma estrutura dessa no interior, no Nordeste, na cidade. Diga aí. São poucas, viu? É de primeiro mundo. São poucas. São poucas. Parabéns aí, parabéns. Esse patrão tá... Tá agradando. Tá agradando, né? Cristiano Neves, me fala... Primo, é que é? Tu és muito novo, rapaz. E é? Eu pensei que tu era mais acabado, mas o cara ainda... Rapaz, tu bebe... Eu bebo alguns anos. Tu bebo ou chupa ainda? Não. Não, você bebe ou... Eu me bago, né? Ah, sim. Aqui quem não chupa, quem não toma pitú, chupa caicó. E é? Picó, é caicó. Você já ouviu falar isso? Já, já. Já chupou? Já ouvi, já. Já, muito bem. Cristiano Neves não bebe. Mas chupa, me fala, garotinho. Você começou logo cedinho, né? Com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei a cantar com mais ou menos com 20 anos de idade. Nossa! Cantar, gravar assim... Aham. Na edição de gravar... Você é do tempo do LP? Do LP. Do LP, né? Da fita cassete. Cheguei a gravar quatro fita cassetes e um disco vinil. Ah! Entendeu? Isso aí, em 94, eu gravei o disco vinil. Foi o primeiro em 94? Foi, o primeiro disco vinil. Só que eu já tinha gravado quatro fitas antes. Sim. Fita cassetes, né? E graças a Deus, a partir do disco vinil, aí eu comecei a gravar, gravando fita cassete, uma fita cassete estourou, cantando música do Amado Batista em forró. Foi mesmo? Foi. Não era esse ritmo apaixonado, cavernoso, que você toca hoje, mas aí você decolou. Foi com o Rosinho, com o Rosinho, com o Rosinho brega, né? Aham, sei. Aí estourou em todo o país, em todo o Brasil, em Piauí, em Ceará, já fui fazendo show em todos os estados e graças a Deus, a partir dele ninguém segurou mais, né? Coisa boa! Aí são quantos anos já de carreira? Aí comecei a gravar aquele que eu gosto, que é o romântico. O romântico, o apaixonado, né? O brega, a música brega. Eu costumo dizer que é cavernosa. Mas aqui na região, onde a gente toca essa sua música, onde toca o Amado Batista, o Odaí José, as pessoas não falam mais que é brega não, sabia? Não, né? Quando toca uma dessa, o cara passa a mão na cabeça e diz, essa é cavernosa. Cavernosa. Essa é cavernosa. Não é bonita que é brega. É, tá, com certeza. Me fala, aí você gravou um disco, demorou quantos, dois anos? Aí foi pra rua, pras ruas de São Paulo, cantar nas ruas, vender esse disco, né? E às vezes a pessoa pegava assim e tal, comprova porque... Pra ajudar, não acreditar. Exatamente. Aí eu, com a fita do Amado também, que eu gravei em forró, que tava do lado, junto com o do vinil, saía, enquanto saía 10 vinil, saía 4, 5 mil fita cassete. É mesmo? Cantando o Roberto... Cantando o Amado Batista. E outros cantores também, entendeu? Também que eu colocava também na gravação. Você gravou várias canções também do Bartô Galeno, hein? Como você viu, Bartô Galeno. Depois eu comecei a gravar, Cristiano canta Roberto Carlos, canta Bartô Galeno. Você cantou o Roberto também? Foi, exatamente. Canta a Dali Nascimento, entendeu? E hoje tem mais ou menos uns 10 CDs, canta Cristiano Nézio, professora de homenagem. Qual foi o Estoula seu mesmo, assim? O maior sucesso. É Carta no Quintal e Cigana. Que não pode... A Cigana, é a Carta no Quintal. Jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Se ela está com outro, Cigana, ou se ela vai voltar. Esse foi o primeiro ou o segundo? O primeiro foi... Uma carta, alguém jogou no meu quintal. Eita coração, velho. Minha mulher fechou. Isso foi o meu mar. Vamos ouvir, vamos ouvir. Bota pra tocar, meu patrão. Aperta o botão e deixa rolar. Café Nossas, trazendo aqui Cristiano Neves ao vivo nos estúdios da Imprima. Mais uma entrevista do cantor Cristiano Neves Rádio, né? Retrospectiva aqui no canal JNTV, né? Eu tenho certeza que você está adorando. E em breve nós vamos ver o Cristiano Neves fazendo o que está fazendo agora, né? Antes da pandemia ele viajava o Brasil, fazia seus shows e era muito legal. É muito bom saber que ele está bem de saúde. E em breve ele vai estar fazendo aí os seus shows, suas entrevistas, né? Falando com a gente aqui também. Mais uma entrevista de rádio com o cantor Cristiano Neves. Bom, todos, agora são 5 horas e 17 minutos aqui na tempo. 5 e 17, até 7 horas, pra você ter em forrodejo. Lembra, está ligando pra gente, né? 3572-2848. Parando aqui pra você um check-up completo com 14 exames do Laboratório Vida Análise, viu? Vou ligar pra gente. Vamos estar sorteando sexta-feira esse check-up com 14 exames pra você de graça. Bom, como eu falei pra você, né? Aqui do meu lado está no estúdio, aqui no estúdio da Rádio FFM, no estúdio principal, né? Ele, Cristiano Neves, está por aqui. Vai dar boa tarde pra galera falar sobre a sua trajetória, né? Falar sobre os seus shows aqui na região do Carinim, que vai acontecer nesse final de semana agora, né? Pois é, no final do mês agora, início de setembro agora praticamente. Boa tarde, meu irmão Cristiano Neves, seja bem-vindo aqui na Tempo FM. Boa tarde, querido. Boa tarde, toda a galera de baseiro. Cristiano, querido, por gentileza. Vai pra aquele ali, esse daí não está ajudando, esse aplicativo, né? Ele não está melhor. Tá bom. Por gentileza, Cristiano. Claro. Galera que está ouvindo a gente agora, Tempo FM, fornejo. O Cristiano Neves está aqui do meu lado. Opa, tudo bem? Agora sim, maravilha. Bom, Humberto, boa tarde. Boa tarde, galera de baseiro. Tudo bem? Tempo FM, estou aqui, marcando em presença. Um prazer estar aqui. Prazer, tudo meu, Cristiano. Rapaz, é. Você está aqui, você é de onde, Cristiano, agora, nesse exato momento? Você está agora? Aonde, mais ou menos? Eu estava fazendo outra região, lá, por lá de Boa Viagem, entendeu? Pedra Branca. Pedra Branca, para a semana passada, né? Pedra Branca, né? Muito maravilhoso, muito bom. Agora, essa semana é por aqui, né? Essa semana é por aqui, Juazeiro, Crato, né? Você tem Crato também. Você vai estar agora, dia 31, sábado, no antigo Atemi Show. Sim, no sentido do Atemi Show. Casarão Clube, né? Foi reformado, viu? Está maravilhoso. Passei lá olhando. É um lugar muito conhecido e que aconteceram, eu diria que as principais festas de Juazeiro também passaram por lá. Foi, né? Atemi Show, né? Ah, é pra mim. Isso, isso. Muito legal. E houve uma reforma muito grande lá, entendeu? Isso, exato. E chama-se Casarão Clube. Casarão Clube. Você vai estar dia 31 lá, marcando presença. Pelo que a sua assessoria me passou aqui agora. E dia 1º vai estar no Caratênis Clube. Isso. Ou seja, domingo já agora vai estar no Caratênis Clube, a partir das 4 horas. Exatamente. Convida a galera toda, marcha aí, os fãs do Cristiano Neves aí, onde tem que que você esteja ouvindo a rádio aí, ó, pra comparecer, que vai ser bem legal. Show, assim, em primeira mão, né? E não tem mais, assim, uma volta, assim, tão cedo, né? Então, você que é fã, aproveita aí, que vai ser um show maravilhoso. Você que curte o Cristiano Neves. Cristiano, eu tava vendo aqui na... Sei. Eu tava estudando aqui a sua biografia, antes de eu vir aqui pra Rádio Tempo. E eu tava vendo que você passou por poucas e boas, né? Pra chegar onde você chegou. Nossa. Galera, galera, realmente, você, você, suou muito, você passou por poucas e boas, eu tava observando aqui na sua biografia. Você começou a cantar praticamente com 8 anos de idade? Foi, de 8 pra 9 anos de idade, tá? Mas, profissionalmente, mesmo, foi de 94 pra cá. 1994. Foi, segundo tempo, um vinil ainda, gravei um disco. Vinil ainda, né? É, gravi um fita cassete. Fita cassete. Só ainda gravei, ainda, seis fitas cassetes. Foi mesmo? Foi. Maravilha. E um vinil. Aí, em 95, em 94, entrou o CD, né? Sim. A época do CD. Sim. Aí, eu gravei, já tô com 43 CDs hoje gravados, um vinil e seis fitas cassetes. Poxa. É. Inclusive, você também, se eu não me engano, você chegou a vender aí, chegar a um milhão de cópias vingidas, né? Foi, foi. Teve uma época aí que você chegou a dizer um milhão. Cada ano, cada ano era isso aí, um milhão, dois milhões de disco vendido pela gravadora disco de ouro, pela CD Center, né? CD Center. Em São Paulo. E chegava ali, carrada de CD, né? Carrada de CD, né? Isso, lá de Manaus, que é fabricada em Manaus, né? Aí, eu ia pra porta gravadora pra ver o caminhão chegando, pra poder receber os meus, né? O meu direito, né? Sim. Era uma hora pra gravar pra mim. Inclusive, Cristiano, é... Inclusive, eu tava vendo na sua biografia que... Sim. Que você teve uma época que... Eu falei assim, poucas e boas, porque você sofreu muito, assim... Muito. E todo artista sofre, na verdade, pra chegar onde ele quer chegar, onde chega, né? Exatamente. Ele quer chegar naquele objetivo, que é fazer sucesso, aquela coisa. Pra conquistar o povo, né? Isso. Fazer o povo, curtir sua música, ser conhecido. E gostar da sua música. Aí, eu vi uma coisa interessante também, é que você... Você parece que, na época, alguém da sua assessoria, ou você, deixava os discos nas lojas. Era vinil, né? Deixava na loja os discos lá, por exemplo. Deixou, vamos supor, 30 discos de vinil na loja. Aí, quando você retornou... Tinha 41. Com dois meses... Deixei 40. Pois é. Aí, eu cheguei e tinha 41. Aí, tinha 41. Alguém passou lá e... Tinha uma a mais. Tinha uma a mais, né? Acho que alguém passou lá e devolveu. Isso, devolveu, acho que não gostou, sei lá. E eu saía muito triste lá, né? Isso nós estamos conversando, galera, no início da carreira do Cristiano, né? Do Cristiano Neves. Foi lá pra 94, por aí. Entendeu? 94. 94 ou 95. Não é fácil um artista começar uma carreira. É verdade. Não, não. De forma alguma. Isso, a pessoa vai acreditar. Tem artista, cara, Humberto, que acontece no primeiro CD. É? É. Maravilha. Tem vídeo já disso aí já, hein? É verdade, é verdade. Olha em São Paulo e vejo. Ele grava um CD, aí dá certo com uma música. Tum, pipocou. O Brasil inteiro. É verdade. Mas isso aí é sorte, vou sua vez. Eu acho que é isso. O Lula, por exemplo, fez cantar várias vezes na presidência. Ganhou, não sei, passou por várias campanhas, vários pleitos pra poder chegar à presidência. Não só na música, mas em qualquer, né? É, qualquer área. Qualquer segmento é difícil pra chegar, pra conquistar. Pra você montar um mercado e conquistar o povo. É verdade. O Edson é um mercado e é pra conquistar o povo. É verdade. Assim, de início, a gente tem que fazer promoção, colocar quase tudo de graça. Isso eu não sei o que é assim. É verdade. Eu já trabalhei em mercado também. Cristiano Leves, me diga uma coisa. É no tocante ao mundo digital, né? A interatividade, a internet. Eu perguntei em off aqui e queria que você me respondesse também aqui no ar também pra galera. Como é que você vê hoje a internet, né? Já que você é um artista que acompanhou o vinil, o fita cassete. Chegou até em lojas pra deixar o seu disco de vinil lá. Pra voltar daqui a 30 dias e aquela coisa toda. Enfim, como é que você vê essa situação hoje? O mundo como tá hoje? Cara, tá bem melhor. Eu acho que tá bem melhor. Pra o artista? Financeiramente, pras gravadoras, foi uma derrota pras gravadoras. E pras artistas também, porque hoje não recebe nada de gravadoras e de disco de CD. Hoje é só show, né? Se você quiser gravar um CD hoje, você tem que pagar do seu bolso pra gravador. Não banca mais, não paga mais. Entendeu? E você tem que postar os seus trabalhos na internet, né? É tipo um jogo. Você coloca lá nas redes sociais. Tá bem rápido, né, Cristiano? E não sei se o povo vai gostar ou não. Tem artistas que gravam, colocam lá. Aí com um mês, vai olhar, tem 30, 40 acessos. Agora a velocidade é rápida, né? Aí fica bem ruim, entendeu? Agora tem cantor que coloca lá e tem, de repente, tem milhões de visualizações que realmente adaptou com o ouvido da pessoa, a pessoa gostou, clica várias vezes, fica sempre ouvindo. Hoje eu acho mais fácil pra um artista divulgar o seu trabalho. É verdade. E o rádio, o rádio, Cristiano Neves, o rádio é um meio de comunicação, um veículo de comunicação interativo, entendeu? Exatamente. A televisão também, só que o rádio ele é mais. É diferente da televisão, entendeu? E hoje a rádio tá entrando na internet, né? É, o site, o aplicativo que você escuta em qualquer lugar do planeta, as redes sociais, você fica escutando a rádio. Muita gente tá ouvindo agora a gente das redes sociais. Isso, eu tô sempre navegando no Facebook, tô olhando as pessoas, as rádios do Brasil e do mundo, até fora do país, do Brasil, ao vivo ali no Facebook, né? Ao vivo ali, isso é muito bom. Muito bom isso aí. Uma coisa que veio pra o todo, né? É verdade. Veio pra somar, né? Isso, exato. Cristiano, você... Você, aqui você vai fazer esse show, no caso, sábado, agora é dia primeiro, né? Isso. Na Tique Guatemi, que é o Casarão Clube, vai estar dia 2, lá no Crato Tênis Clube, a partir das 4 horas. Exato. No sábado vai ser a partir das 9 horas. Isso. E no domingo, dia 2, vai ser a partir das 16 horas, no Crato Tênis Clube, cidadinha aqui, né? Então, como tem dois shows no domingo, né? Aí a gente canta um mais cedo e outro um pouco mais tarde, né? Você já viu? A gente já tem 12 horas. Você já apareceu aqui em Juazeiro outras vezes? Já, já estive aqui várias vezes. Eu acho que é a terceira já. A terceira já, né? É, exatamente. Você tá vendo aqui, eu tava vendo isso. Não, você vai aqui, eu sou mais com outro empresário. Eu tava vendo aqui uns vídeos seus aqui na internet, shows gravados seu, lá, atenção, viu? Nossa, gente, rapaz. Tá, obrigado, graças a Deus. Imagina aí. Ô, Humberto, graças a Deus, eu agradeço muito, sumamente, a Deus, que eu sou muito devoto a Deus, o nosso Arparecido Jesus Cristo, aonde eu passo, pelo Brasil, né? Graças a Deus, o povo vai em conta do meu trabalho, vai pro show, vai dançar, se curtir, vai pro camarim tirar foto comigo, isso é uma maravilha. Conheceu, não, o meu sonho era conhecer você, Cristiano Neves. Hoje eu tô aqui, não tô nem gritando que eu tô te vendo, é assim. Então, essa alegria é muito massa, eu gosto muito e com certeza elas gostam também, eles também gostam também, porque mantém presente melhor do que o fã, você abraçar o fã, beijar o fã e dar uma atenção especial. Cristiano, você se inspirou, você tem um cantor assim, um ídolo, um artista seu, eu posso citar até aqui um, eu posso, eu acho que eu vou acertar. O Amado Batista? Todo mundo fala, todo artista, todo artista tem um ídolo. É verdade. O Roberto Carlos teve o ídolo dele quando ele tava começando, o Amado Batista tem o ídolo dele quando ele tava começando, que ele sempre fala nas entrevistas, que é o Roberto Carlos, e eu, por que não, o Amado Batista. Com a Maza Teja. Exatamente. E tem muita gente já inspirada aí no Cristiano Neves aí também, já. É verdade. Cantando Paissinha, de falar, ó Cristiano, eu canto inspirado em você. Quero te agradecer por você existir e tal, isso é muito bom. Por aí vai uma filhinha, né? Maravilha, então. Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa forlandês, aqui na Rádio Tempo FM, aqui na região do Cariri, tá bom? Eu te agradeço. Sucesso pra você mais ainda, a sua história, achei muito linda, muito bonita, a sua biografia, a sua história, o que conta dela, o que você passou pra você chegar até onde você chegou, realmente é uma coisa bem bacana mesmo. Bem linda. Bem linda mesmo. Muito obrigado a você, obrigado às pessoas das redes sociais, enfim. Muito obrigado, um grande abraço aos ouvintes, tá? E você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde e parabéns aí pela entrevista, tá? Parabéns pela entrevista, você é um cara que sabe entrevistar aí, gostei muito. Um abraço. Grande, valeu, Cristiano Nézio. Esse é o grande Cristiano Nézio. Parabéns, valeu, Cristiano, sucesso pra você mais ainda. Tá estouradaço, Cristiano. Aqui no final tá o Edson aqui da... Tá gostando? Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no JNTV 1 e 2, né? Se inscrevam nos dois canais pra você poder receber sempre os conteúdos aqui, aciona o sininho, né? Você está sempre recebendo novidades aí do cantor. Hoje estamos fazendo uma retrospectiva, só pra gente matar a saudade, né? Da passagem do cantor Cristiano Neve pelas algumas emissoras de rádio. Vamos lá, meu paulista. Bem-vindo à programação Tudo Bem Com Você. Opa, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cid. É um prazer. Prazer é nosso. Muito grande estar aqui nessa rádio maravilhosa, viu? Pra gente bater um papo aí e mostrar um pouco da minha música, né? Inclusive a de trabalho que eu estou lançando agora. Como é que é o nome da música de trabalho? Pois é, sou assim. É uma música maravilhosa que eu estou lançando agora em primeira mão. Aquela que você mandou pra mim? Pois é, sou assim. É uma música de autoridade do Cristiano Neves e Samuel Costa. Um abração pra ele que está na nossa sintonia, viu? E o Brasil todo aí está ouvindo aí através do Facebook. Foi mandado a nossa direção pra WhatsApp, enfim. Pra todo mundo ouvir aqui a nossa entrevista. Você esteve aí no final de semana, né? Esteve aqui. Estive aqui. Eu fiz seis shows, meia dúzia de shows aqui na região. Casa, tudo casa cheia, graças a Deus. Inclusive está aí no Facebook, nas redes sociais, os shows, os vídeos, enfim. Foi maravilhoso. Tu me disse que já está com 25 anos de carreira. Já tem quantos CDs gravados? Eu estou com 25 anos de carreira. Vai agora pra 26. Eu tenho 43 CDs gravados e 6 DVDs. 6 DVDs. Isso. É uma carreira bem eclética, bem variada, né? São forró, romântico, a rocha, o brega, né? Eu gravo de tudo um pouquinho. Pra agradar um todo, né? Já peguei o samba, já coloquei em a rocha. Música do Roupa Nova, já coloquei em a rocha. Ficou bem legal e pegou certinho. Vai ficar nesse clima do arrocha, mais, mais pra rocha com o brega. Eu sou um artista do arrocha. Eu gosto de música romântica, né? É, exato. É? Essa rocha adoro. Sou romântico, artista romântico. Quando o pessoal fala rocha, eu falo rocha, mas o meu estilo não é bem a rocha. Eu sou um artista romântico. E rola forrózinho também no seu show? Forró, um show bem eclético. Eita, Cristiano Neves, o teu parecer até aqui, da sua carreira até hoje, até hoje, o que seria a principal coisa, o principal que trouxe o desenvolvimento, é a coisa que veio pra ficar? Uma coisa que veio pra ficar é o carinho do público por mim, pelo meu trabalho, né? Isso não esquece nunca, viu? Só eu que sei, o carinho das pessoas por mim, no WhatsApp, no Facebook, nos shows, mulher chora, desmai, isso não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor. Pro artista, não. Com certeza. É o encontro, o encontro do público ao artista, é muito legal. É verdade. Me diz uma coisa. Trouxe aqui esse vídeo. Esse aí é o novo sucesso. Já é o 43º? Esse aqui é esse vídeo pra, não sei se vai dar pra tocar aí, mas já mandei, apesar de eu mandar pra vocês, o telefone, né? A nova música. Essa aí eu tô falando. Vamos ouvir só um pouquinho, que é pro povo não confundir mais, dizer que é uma artista. E é, parece nada. Parece não, né? Eu também acho. Parece não, gente. Pois é, só assim. Mas essa coisa das comparações existem, a gente não pode negar, né? Não, não nego não. Eu nunca neguei, não. Eu sempre falo que minha voz sempre parece com o Amado do artista, né? É um mito da nossa música popular brasileira. E é muito bom. Mas como o Roberto Castro, tem muitas pessoas que cantam parecido com ele, né? É verdade. E o outro, certas vezes aí, é um cantando em cima do outro, parecido com o outro. E quem sabe quem é que tá cantando, é aquela loucura. Mas é muito bom isso aí. É verdade, é verdade. O que que você vem trazendo de novo nesse CD, além dessa canção? Bom, tem aqui o CD aqui de forró também, que isso é tudo de forró, viu? O povo gosta muito, contagia bastante no show, dança bastante. Já estão cantando no show. Tem um show, tem pé de serra, tem um shortzinho. Tem short, é short. Tudo de short. É short, né? Isso. E a primeira, a primeira que é Pedir pra Lua, né? Que é a música de trabalho que eu tô lançando na parte do forró. É que é a música Pedir pra Lua. E é de autoria do Cristian Neves, né? E o nosso amigo Adriano Batista. É grande cantor também lá de São Paulo. Vou pedir pra Lua? Isso. Pedir pra Lua. Pedir pra Lua. Isso. Eita. E tributo a Ademir Teixeira, né? Eu e o Ademir Teixeira, que é o meu garoto que faleceu aí, tem mais de um ano agora. Em janeiro, dia 30 de janeiro, ele faleceu no Piauí. A gente tava indo do show, indo pra São Paulo, que é acabada a turnê. E a gente tava voltando pra São Paulo, de repente, seis e meia da manhã, o carro começou a rodar na pista. Com nove pessoas dentro e só ele faleceu. Ele fazia tudo. Ele tava aqui comigo filmando, no lugar do Newton ali, era ele que tava filmando, uma pessoa maravilhosa. O Brasil inteiro acolhe e gosta muito dele e tá sempre olhando por ele, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Que Deus me tenha. Ademir Teixeira. Vamos falar de beleza física agora? Vamos. As pessoas não vão entender, mas eu vou explicar. Porque as pessoas acham que porque artista tem que ter a pele linda, porque médico tem que ter os dentes perfeitos, porque ginecologista não pode adoecer daquelas coisas. Mas você tem realmente uma pele bem, muito boa, né? Exato. Seu rosto, sua pele, a gente tem. Eu não cujo não, viu? O que que fez? Não, eu não cujo não. Isso é de família. Tudo pra me indicar. É de família. Isso aqui é família. A minha família, meu irmão, ele tem 62 anos e a metade do cabelo dele é preto. Meu Deus. Meu pai tem 70, vai fazer 80 anos agora, tem muito cabelo preto ainda e o rosto dele é lisinho, não tem aquelas rugas, não tem. É de família. É assim, parecido com índio, né? Sei lá. É. Bem legal. Política, você entende? Você gosta de falar de política? Não, não, não. Não gosta? Não gosto nem, 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 nem gosto nem de falar. Nem de falar, nem? É, falar o que, né? Falar o que, né? Dizer o que? Pelo que tá aí, né? Tá rolando aí do jeito que tem. Exatamente. Entra um, sai oito, entra aí um, sai um pior do que o outro. Então pronto, vamos. Pronto, mas pro ano que vem já tem um novo projeto musical, vai continuar? Já, já tô lançando, já gravando já o novo CD, que é essa música Pois É, Sou Assim, só tem ela gravada por enquanto. A música de trabalho, né? Que é de autoria, mais uma vez, Cristianésio e o Eduardo Costa, né? Que é esse aqui, é só um... Que é isso. Não, esse aí é o forró, que já é o CD, que já tá há mais de seis meses que eu gravei. Ah, tá. Agora o que tá rodando, que a gente rodou agora, é a música nova, é a primeira, que ainda não lancei o CD, que tô ainda terminando ainda, com essas viagens aí que eu faço pelo Brasil todo. Ainda não deu pra terminar ainda, com voz e tudo, mas logo, logo, tá aí pra galera. A agenda tá bem lotada, né? Graças a Deus. Vai pra onde depois? Super lotada, tem show até dezembro já. Nossa, coisa boa. Marcado, viu? E a gente viaja o país todo aqui, do Ceará, vamos pra... Piripá, Bahia. Piripá, Bahia. Depois? E Piracê. Piracê. E Alagoas, Palmeiras dos Vítios. Piracê, Alagoas, cada lugar que eu tô falando aqui, é de três a quatro show, cinco show, entendeu? Na região. Aí a gente fica viajando, depois tem Minas Gerais, né? Minas Gerais. Na região de Minas Gerais? Nós vamos pra Patos de Minas. Não, antes que eu tive. Antes que eu fui em Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. Já estive lá fazendo a turneia de uma semana. E Tinga. Agora vamos pra outra região. Qual a música que marca a sua vida, a sua história? Enquanto eu estava nos braços de uma mulher, eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão. Também tem, jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar. São mais de cem músicos que eu tenho que o povo canta sozinho no show. Muitos é de cem, mais de mil na cabeça, né? Exatamente. Mais de mil músicos. Tocou o som, ele já saca. A gente tem que fazer show em uma ou duas horas de show. Eu acho isso muito interessante. É, a gente tem que demorar mesmo, porque se a gente não decorar, também vai fazer show, né? É verdade. Ficar com papelzinho. Ficar com papelzinho, né? Da galera. Hoje em dia tem ferramenta pra tudo, né? Tem, com certeza. Você vai gostar. Pois é, menina. Pois é, só assim. Então, foi muito bom ter você aqui. Uma boa tarde. Muito obrigada por ter vindo até a VP conversar com a gente. E divulgar aí nas redes sociais nossos interesses, junto com o Cristiano Neves, pra gente também subir nos milhões aí no YouTube. Tá bom? Prazer, muito grande estar aqui. O prazer foi tudo meu. Obrigado a você. Obrigado aos internautas. Que o Brasil e o mundo tá vendo aí. Até fora, no México, Argentina. Eu tenho muitas pessoas lá que cuidam do meu trabalho lá. Também tá sintonizado aqui no link da rádio, viu? E um abraço pra todos vocês. Bahia e São Paulo. Rio de Janeiro, pra você tudo, né? Valeu, então. É um prazer maravilhoso estar aqui. Muito obrigada. Então, boa sorte pra todos, tá? Vou deixar a música que o povo mais gosta de pedir aqui. É uma música antiga, mas a galera curte muito. Próximo. Que se chama Carteiro Amigo, né? Carteiro Amigo. Foi muito bom. Boa demais. Valeu, Brasil. Valeu, Brasil. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Gostaram da passagem do cantor Cristiano Neves pelas emissoras de rádio? Pra matar a saudade? Ah, é vídeo antigo. É vídeo antigo, sim. É só pra gente divulgar. Não deixar aí o nosso cantor no anonimato. Tá vendo como era corrido a carreira do cantor Cristiano Neves antes da pandemia? Ele estava na estrada fazendo shows, né? Ele estava aí levando multidões para os seus shows, lotando casas de shows. Isso é muito importante. Então, gente, um forte abraço do José Nildo pra você. Fiquem todos com Deus. Nós vamos sempre colocar os conteúdos aqui do Cristiano Neves. e de outros artistas também aqui no nosso canal JNTV. Ó, um beijo do José Nildo pra você. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.